Música Cinema, tecnologia, música, cultura, ação social. O programa que é a cara de Brasília está no ar. Boa tarde! E olha só o que a gente preparou para o Inside de hoje. Bate-papo com Thalita Rebouças, que fala sobre a estreia do filme Ela Disse, Ele Disse. O sucesso do co-working na capital. A terceira edição do Jantar às Cegas. Dicas de programação no Partiu. A última parte do especial videogame show com Yuji Tamashiro e youtubers que fazem sucesso pelo país. E ainda, Casa Cor Brasília. Não saia daí, o Inside começa agora. Com o apoio do SBT Brasília, o videogame show 2019 foi um sucesso. No programa passado, você conferiu a primeira parte do nosso especial, no evento que reuniu mais de 40 mil pessoas em três dias de programação. Na última parte da nossa matéria, você confere um bate-papo com Yuji Tamashiro, uma das atrações do evento e que já apresentou por muitos anos o Bom Dia e Companhia, aqui do SBT. E ainda, youtubers que fazem sucesso por todo o país. A gente pode falar que é desde criança em Brasília ou desde pequeno visitando Brasília? Não, pequeno que eu sou ainda, né? Então é desde criança mesmo. Mas tive vários momentos felizes aqui. Vi e fiz o musical dos Mamonas Assassinas. Vi e fiz presença VIP. Gravei atualmente um filme que vai para o cinema daqui a dois meses, chamado Capitão Astúcia. É... Videogame show. É... Vou arrumar uma namorada aqui. Mentira. Mas, enfim... Tô direto em Brasília. Para, meu! Vai, 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 vai. Você tem uma marca registrada que não tem como. Toda vez que eu chamava... E agora com vocês, antes de falar seu nome, a galera fala o quê? Playstation, né? Playstation, Playstation! Todo apresentador tem que ter uma marca. Eu me inspirei no Silvio, no Ratinho, no Gugu, que eram pessoas que estavam ali o tempo todo comigo. E eram consideradas, são consideradas os reis da comunicação. E eu tive, onde eu tive a oportunidade de estar trabalhando e convivendo, né? Então, eu sempre ficava pensando, meu, preciso ter um bordão. Preciso ter alguma coisa, assim. E aí eu fiz o Alô, fiz Playstation, fiz também 4002, que é a musiquinha. Enfim, foram vários durante esses 10 anos no SBT apresentando o Bom de Companhia. e que não tem como tirar, né? Não tem como você mudar isso. Mas, oi, não tem como mudar, vai. Hoje eu tô mirado no giraia, pronto pra atacar. Não se preocupe, não tem nada que você não vai gostar. E o de Tamashiro é humildade e é gente nossa. Valeu! Tamo junto, valeu! Olá! Tudo bem com você? E agora o papo é Operação Cinema? É isso? Também isso, porque antes do Operação Cinema tem uma história, né? Eu comecei a postar meus vídeos assim, 10 pessoas assistiam e 9 era eu dando F5 no vídeo, sabe? Tipo, ninguém, o outro era minha mãe. Aí, depois de 4 anos, o canal deu certo, que foi o Operação Cinema. Inclusive, foi depois que ele me conheceu, então... Ó, tá vindo aí! Sabe o que você faz quando você tá em dúvida de qual herói você faz? Você tá assim... Ah, eu quero fazer o cosplay do Thor! Ah, não, mas eu quero fazer o cosplay do Capitão América. Não sabe o que você faz? Você faz um de todos. Olha, ele tem o pé do... Fala pra galera uns filmes assim que não compensa assistir. Tem o Sharknado, que tem um furacão na cidade, tem tubarões caindo pra todo lado. Tem o Pneu Assassino, tem os Sonatos Assassinos, tem o Robo Shark. Um robô misturado com um tubarão que come as pessoas. Eu vou chamar a galera do Mandeirando. Vem cá, Mandeirando, cadê eles? Qual a maior dificuldade de ser um youtuber e o que é o melhor de ser um youtuber? O maior desafio é ter liberdade de você fazer o que você quiser dentro da plataforma. De falar o que você quiser, de mostrar, porque tem muita limitação, assim, tipo, muita regra, que é muito geral, e aí eles não segmentam, assim, pro estilo de público, de canal, sabe? Maior dificuldade. Maior gratificação, acho que é ajudar, mano. Tanto a mensagem que a gente recebe de depressão e tal, e a gente, tipo, toda hora que vai escrever roteiro, foca nessa parada de tentar ajudar. O pior é essa parte da limitação, você não pode nem ser muito infantil, nem ser muito pesado, porque eles pegam e cortam seu vídeo das duas formas. E o melhor, velho, é a interação com a galera, não tem como comparar com outra coisa. A interação com a galera, você encontra a galera na rua, a galera vem como se fosse seu amigo, velho, tipo, como se conhecesse há 20 anos e você nunca viu na vida. Esse foi o nosso especial videogame show, mais um evento que contou com o apoio do SBT, A TV mais feliz do Brasil. A 22ª edição do Teleton, que acontece aqui no SBT, irá ao ar nos dias 25 e 26 de outubro, mas a campanha já começou. Pelo site teletom.org.br, é possível doar qualquer valor a partir de R$ 10. Doando R$ 100 ou mais, o doador ganha um mascote, e doando acima de R$ 175, o doador pode levar os dois bonecos. E esse ano, Tonzinho e a Nina estão com o visual repaginado. Juntos, podemos bater a meta de R$ 30 milhões destinados para a manutenção das 9 unidades da ACD espalhadas por todo o país. Cada pessoa que ajuda tem uma força especial na vida desses pacientes que tanto precisam de nós. Então, conto com você, viu? Não perca, daqui a pouquinho, aqui no Inside. Talita Rebouças e o lançamento do filme Ela Disse, Ele Disse. Um jantar às cegas. E ainda, Casa Cor Brasília.